Opa, tudo bem? Aqui é o Paulo do blog do SuperApple e nessa vídeo eu quero te ensinar como fazer este relógio como protetor de tela no seu Mac. Se você acessa o Pinterest, que é uma rede social e pesquisa lá Workstations, que são espaços de trabalho, Workstations Apple, você vai ver muitos Macs com este relógio e isso chama a atenção de muitas pessoas e é legal e talvez você queira aprender como instalar no seu computador. E assim, é muito simples, é um pluginzinho que você instala no Mac e ele vai rodar. E como é que funciona? Bom, o site é esse daqui, tá? Chama fliclo, com o que mesmo, tá? .com. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder baixar, tá? E quando você abrir o site, você vai clicar aqui, aqui, ó, nesses três risquinhos no canto superior direito, ok? Aqui em cima, ó, você vai ter toda a descrição do aplicativo, né? E aqui embaixo tem as opções de download, tá? Vamos escolher aqui a opção para Mac. Ele também tem para Windows, tá bom? Então, se você tem um PC, você também pode instalar no seu computador, tá bom? Bom, no caso aqui, como é para Mac, você vai clicar aqui e vai fazer o download. Ele vai baixar, tá? Inclusive, já baixou aqui, ó, na minha pasta transferências, tá bom? Se você não tem esse atalho para a sua pasta transferência, você vai clicar aqui, ó, em Finder, na sua pasta Home, Downloads, tá? No caso em inglês, né? Mas a transferências é a mesma coisa, tá bom? Aqui em Download, você vai clicar duas vezes sobre o arquivo .dmg. Bom, lembrando que o DMG são imagens de disco que podem ser instaladas no Mac, tá bom? Então, o dmg.dmg são instalados. Inclusive, toma cuidado que essa daqui é uma das portas de entrada para arquivos maliciosos no Mac, tá? Então, o Mac, ele não é inseguro para o hacker desenvolver um sistema que vai, entra e invade. Não, você precisa autorizar. E muitos aplicativos disponibilizados na internet, da qual a gente não sabe a fonte, né? Eles trazem arquivos maliciosos. Fica ligado, tá bom? Então, vamos lá. Vou clicar aqui, eu sei que é uma fonte segura, que eu já testei, já baixei, né? E vamos lá. Vou clicar duas vezes e ele vai trazer para mim o meu... Vai ler o disco primeiro, né? Ok. Já abriu aqui o volume. Vou fechar tudo aqui para poder ficar uma janela mais limpa para a gente, tá? Bom, abriu essa janelinha aqui, tá? Então, eu vou clicar nesse ponto saver, que é o arquivo que vai rodar. Clicou duas vezes, ó. Ele vai abrir o seu painel preferências, vai avisar, lógico, que é um aplicativo que não é identificado. Então, você vai clicar em preferência do sistema, vai clicar em segurança e privacidade. Em seguida, você vai aqui em geral e escolher a opção abrir mesmo assim, tá? Eu falo abrir porque eu já testei, tá bom? E é realmente confiável. Pode ficar tranquilo. Esse site que vai ficar aqui na bio, beleza? Bom, agora que eu já instalei, ó, eu venho aqui embaixo e já tenho o Flico, tá bom? Legal que ele tem aqui já a pré-visualização. Bem legal, né? Bom, espero que a dica seja útil para você, tá bom? Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo e material com seus amigos e familiares nas redes sociais, beleza? Muito obrigado pela audiência, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.